Eu vou ter uma lente em que eu vou ter na parte de cima, bem na frente, o grau de longe e na parte de perto o grau de baixo e esse grau vai mudando, a gente já viu isso. E a lateral dessas lentes ela não é boa, então eu vou ter um desenho de distorção na lateral. Eu vou ter um desenho de distorção na lateral.